Neus Ardez. Seu pai da Nova, o antigo reitor da Universidade de Lisboa, venceu o prémio Universidade de Coimbra 2014. É um dos mais relevantes prémios da ciência e da cultura. Tem um valor de 25 mil euros. Este prémio está a comemorar 10 anos. Já distinguiu personalidades como o músico e compositor Pinho Vargas, a cientista Maria de Sousa, o artista plástico Julião Sarmento e também o ator e ensinador Luís Miguel Sintra. A Universidade de Coimbra explica que este prémio atribuído a Sampaio da Nova vem consagrar a longa e notável carreira de Sampaio da Nova na área da educação.